E aí galera, começa mais um vídeo hoje pro canal, faz uma semana que eu não posto vídeo Hoje eu vou fazer minha playlist de Deep, quem não sabe o que é Deep, é música eletrônica, essas coisas E vamos lá, primeira música A primeira música é Fade, F-A-D Coloca aí Bel É daí eu gosto, tipo assim, eu gravo, eu instalo no meu celular, sabe, meu músico assim Aí eu começo a me escutar assim, vou... Agora eu tô jogando um cachaiado, um peito cachaiado Mas ela é bem legal Aí galera, a segunda... Galera, a segunda música é Firx, o nome é F-R-A-K-C-S Ó a música Peraí, 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 ó, aqui ó Galera, essa é a segunda música Vamos pra terceira... Aí galera, a terceira música vai ser 5 A terceira música é Shine É... S-H-I-N-E, tá? Pra quem não sabe Vamos lá É... Se inscreva no canal e ative o sininho.